Então, a minha transição começou em 2019, foi pelo SUS, né, e eu fui muito bem acolhido. Tanto que reuniram vários médicos, né, porque pra eles era uma coisa nova e aí eles ficaram felizes, né, eu me emocionei pra caramba porque começo de transição, né, você tá realizando um sonho. Um homem cis, ele precisa ir num médico diferente de um homem trans, né, até porque o corpo de um homem cis é totalmente diferente do homem trans. Por exemplo, o corpo de uma mulher, os hormônios são totalmente diferentes. Graças a Deus eu nunca tive problema de preconceito dentro do SUS, mas eu tive caso de o médico não saber por onde começar. Eu já transicionado, entendeu, e eu tenho que explicar como é que é o processo do homem trans pra ele. Eu acho que os profissionais no Brasil, não tô falando só num lugar específico, não estão preparados pra atender essa população trans. Eu acho que os médicos, eles deveriam procurar saber mais, querer saber mais, estudar até mais sobre essa população. Então, valeu e vale a pena fazer essa transição, né, porque é a realização de um sonho. Muitos homens trans têm essa vontade de fazer a transição ou fazer a mastectomia. Eu acho que os homens trans não têm que ter medo de procurar um médico, né, sejam eles transicionados ou não. Não tem que ter medo, tem que realmente procurar e não desistir, não desistir nunca de batalhar e ser o que é pela sua identidade. É isso. Os Luísa O país O país O país Ou O país O país Obrigado.